Cheio de ódio guardado na porra do peito Carrego meu ego, mas eu tenho respeito Quebrando essas regras que aparecem no meio Eu fui na minha luta e eu não nasci herdeiro Mantendo a essência de criar, tu sabe como é Mas quando nós tava fraco, para o mente no pé É que o menor para tudo e tu vê da onde vem Porque o dinheiro e o ouro não me fez refém Eu sou um homem tão forte, já passei por vários bagulhos Eu solto aonde eu tô, porque Deus é acima de tudo Eles acham que sabem o que eu fiz, mas não trabalha com a mente Olha pra minha cara de deboche com 19 anos à frente E de malote no bolso, lancei meu traje novo É, não sei porque a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca Pode nós botar no bolso, faz virar dinheiro e converte em prosperidade Pra quem tem tanto orgulho se o futuro é morte, perder nesse jogo faz parte Se não for Deus vai ser meu AR, que vai me livrar da maldade Eu vou ser grande mesmo que ninguém acredite Pela fé e humildade Uh, quando os que disseram tô contigo Não, quando eu precisei vários sumiram Oh, sabedoria não tá em um livro Sei, que a traição nunca vem de inimigo Bota o G3 pra cantar, se a bala na bala na troca Lemão é freguês Se tu tentar embicar, eu não vou recuar Sai da frente, bebe é o que é minha vez Quero ver tu sustentar quando a top embicar com o intuito de caça a vocês O menor porta a cara, no estilo Bagna Preparado pra matar ou morrer E dessa vida, nada se leva por isso eu tô Pelas partes de criar, fiquem, fiquem, imperador O menor se inspira na vivência de favela Fique perro da mídia, fake news, só imatéria Tudo que nós canta é o que nós já viveu, pegou a visão E de malote no bolso, lancei meu traje novo Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca E de malote no bolso, lancei meu traje novo Não sei por que a mídia quer nos criticar E da VK que eu sou cria, que o menor se inspira Nós não disputa, nós mostra na risca É nós mesmo, é nova era É o Bram, é o chefinho Fake news aqui é só imatéria Como sempre Mas é de verdade mesmo Ele é meu único produziu É por ladeiro, tá? E aí, Portugal Bora começar, mano? Hoje eu vou lançar O maciço com o meu vulgo Criminoso, vagabundo E elas querem o tempo todo O tempo todo Seja bem-vinda a Bens Tris Putas e trocas e roupas de gris Armas e joias e muito rachis Elas querendo cartão sem limite Subi na negrina, joguei fumaça Eles tão dando até recompensa Eles querem a fórmula mágica Pra ver o que os chefes tem na cabeça Nós vivem o crime, crime, crime Por as putas na minha suíde Nós vivem o crime, crime, crime Assalto na rocha de gris Lança perfume pra fora no paninho As partidas por quem quer sentar pra mim Faz conteúdo mais dezoito Lá no privacê Passa a casa da zona sul Só pra sentar por piazão Meu filho do homem Caiu a madruga E mais uma vez eu plantado na boca Então brecha na curva Vai ver que o menor é vida a louca Caiu a madruga E mais uma vez eu plantado na boca Então brecha na curva Vai ver que o menor é Sem nada pra perder Mas cheio de fé pra conquistar do mundo Eu nasci pra vencer Se o plantão tá macio Esse é tão entaluc Ela a gente já sabe meu vulgo Tu me quer eu te entendo e não julgo Suas amigas sentou e gostou Tá na base na loja Mas senta por piazão Sem sentimento nós é o golpe Você já sabia Do baile só de AR10 Com uma glock na sinta Elas querem os traficos Então senta pros traficos Balão na mente Ouro no pescoço e o corte o risco Vários tentam contra minha vida Eu to aí firmão Quando o tempo fecha E o pau quebra o bagulho é doidão Vivendo a vida de rei Mas da minha resposta eu sei Olha onde eu cheguei Zero vacilação no rosto Se entrar no caminho do divineto O AR cospi fogo Da forma que a tropa do sábio Pisar no quadrado tem que tá disposto Eles perguntam da onde Vem todo esse fogo É que eu sou da relíquia do rodo Minhas jóias refletem todo meu sufoco Eles em viajo que eu vivo Imagino que vem pela frente Ela quer dar olha com bandido Mostra fato dentro da defenda Na pista igual carro bicho Vacilo R passa em leve Sabe Holandia igual paraíso Aqui nós trabalha com a band Ela sabe que esse é o pique Quer se envolver com os menor da minha street Ela sabe que esse é o pique Prontando a base pra foder comigo Ela sabe que esse é o pique Trajado de Nike ouro maciço Ela sabe que esse é o pique Põe meu nozinho somo envolvido Manda passinho de maçarino Não recuar na troca de cima Fudendo ela no carro bicho Eles quer viver a vida que eu vi Não é segredo toda noite uma piranha diferente Ela é pronta pra foder na firma Vem roçando a xereca no pente Vem sem medo nos prédios O baile rola e a chapa é quente Josa lança a rebola na rua Vem jogando por linha de frente Vem jogando por linha de frente Ela roça a xereca no pente E falar que nunca viveu isso não há conta É dinheiro mais do que no bem Ela quer sentar pra que menino Não sou proibido É a maquinha Sem escolha de vida O caminho do menor era entrar na boca Olha só quem diria Hoje troca de carro igual troca de roupa Mais um dia Na coruja tu sabe que é uma boa Passei no Catarina Resgatei o filhão e parti um pabor Várias putas no cardápio Parece que até pareci Mas é no pares café Que elas tratam como Passei no pérola nem Tocar mais cara do nem E a tua DSW traz O fato pelo amor de Deus O que foi isso? Que eu to toda roxa Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso vagabundo E elas caem o tempo todo Tempo todo Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso vagabundo E elas caem o tempo todo Tempo todo Tempo todo Nessas camas Passei de carro Bicho De olhar Pelo amor Papo de Vinte mil Clarei o céu És antena Pua Mas se o tempo Fechar Tropa do novo Tom é nóquina G3 do novo Deixei no óleo A sinal de fogo A trovoada Foi o meu aca De carro novo Banco de couro Quilo de ouro Cada um com a sua sorte Bate de frente Se fode Mó tremzão Parece o foguete do Elon Musk Tu não é minha mulher Mas essa noite Senta como se fosse Faço a minha oração Com a groque no coldre Que Deus me perdoe Bolso direito imbecil Bolso esquerdo plantio Cordão de cinquenta mil Cordão de cinquenta mil Lagosta esse é meu perfil Lagosta esse é meu perfil Solta os pits do canil A influência aumenta O nível das putas Que eu como aumenta Quero uma sertaneja Tipo aquela Ana Castela Tipo aquela Ana Castela Ou pode ser a Marina Senna Ou pode ser a Marina Senna Será que a luz a sons aguenta? Como se eu não sou um anjo Eu te levo no céu vadia Ou posso ser um demônio Eu te trago pra putaria Jogo um quilo no cordão Só porque um vetim não tinha Meu goroshi é meu patrão Meu pagamento é invadia Quando o chefe manda ir na pista Tem que trazer os carros Que tu viu na lista Sem se emocionar Quando ver a polícia Se for pra trocar Eu tenho um pentão de trinta É só brecha na rota Que nós te acerta Na favela da VK É só soldado bom de guerra Se o chefe manda buscar Um modelo novo O bonde desce pra pista Fazer o lobo As puta da xereca Só pra criminoso Carro o bicho na favela Porra do comboio Não é street porra Vai tomar no cu Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso vagabundo E elas querem o tempo todo Tempo todo Hoje eu vou lançar O maciço com meu vulgo Criminoso vagabundo E a lascar o tempo todo Tempo todo Criminoso 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 Mano nasce desse jeito A rua me enferve A vida sem medo Criminoso 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 Ela diz qual for esse preto Ele diz meu ouro Parece suspeito Donde vem a Arnold Donde vem a Jona Madrugada O trem bala na estrada Era tão Criminoso Parece um carro bicho Não vê nada além dos vidros Desacato é um negro rico Com porradão de ouro de um quilo molecules Ah Por que tu é criminal Curas Por que tu é criminal Húúúúúwu Advogado com cachê de arti Piranha querendo ganhar bis Barulho contato dentro e fora do crime Mas na atividade com quem sabe assim Por isso eu mantenho o quadrado Por isso eu mantenho a visão Por isso eu tenho atirador Por isso eles fazem plantão Por isso que nós incomoda Por isso nós é imortal Por isso minha vida é mais cara Por isso eles falam que eu sou criminal Por que tu é criminal? Tempo pra dormir Uma gostosa mamando tentando expulsar o meu ódio Essas ruas dependem de mim A raiva atrapalha, preciso ser lógico Quem é de fora não entende Achar que falamos por código Eu não aceito perdão Prefiro pagar seu velório Toda semana alguém é expulso Por não entender esse jogo Toda semana um policia gritando Perguntando se eu me envolvo Meu dinheiro é igual prístico Multiplico e divido pro povo Bandidismo por necessidade A cidade precisa eu resolvo Criminal Três pretos milionários Donos do próprio negócio Isso é raro igual vai presente Eu sou feito de algo diferente Minha presença é quase a bandeira Tô no topo nego te esperando Eu sei que cê chega Eu sei que cê chega Seis anos de pretos no topo Ainda tem branco falando besteira Criminal 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 Quando eu nasci desse jeito O homem ferve a vida sem medo Criminal 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 Ela diz qual foi esse preto Ele diz meu ouro parece ser feito Essa eu compus numa Lamborghini Cortando avenidas de Miami Mas já escrevi cortando maconha Pro bike sempre vai pra Miami Fiz minha carreira cortando a onda De quem passa férias em Miami E corta pela metade a vida De quem nem sabe onde é Miami Imortal Imortal Não que eu não vá ter um funeral Mas nas ideias vão me manter viva Ainda que me atinjam com o parafal Tipo eu vi um mano livre dentro da cela E um mano preso no carnaval Era um meta na quarta de cinza de manhã Ressaca a moral Nós nunca ta em cima do muro Porque ela de cima do muro Daqui eu tenho mais visão de mundo Sempre do lado certo eu não corro Achei que era o valor do meu carro Só que hoje eu entendo seu choro O que nós conquistou é mais caro Tanta gente cantando em couro Tamo pronto pra tomar de volta Põe pra dentro da blusa seu ouro Esse brilho aí no seu anel É o brilho do suor do meu povo Pelo seu filho eu digo de nada Vai ser o menor a menos escroto Porque cresceu ouvindo meus papos E não tu fala nem da pipô Ela diz que meu cheiro excita Tu não entende porque ela te evita É porque tu só pensa em contrato Quando algo ta errado tu grita Eu mesmo que no banco sou grato O medo já foi falta comido Hoje tem restaurante Querendo dar meu nome pro prato É coisa da vida Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto Ele diz meu ouro parece suspeito Criminal, 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 criminal Quando algo nasce desse jeito O homem ferve a vida sem medo Criminal, 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 criminal Ela diz qual for esse preto Ele diz meu ouro parece suspeito Opa Little high Passarada não pode Minha mente é o hotel mais caro do mundo É difícil me entender Agradeça por cada experiência Tu sofre a consequência Independentemente do que tu escolher Bem pior do que tu imaginar Bem melhor do que tu pode ser Minha alma tu não vai comprar Porque eu fui inventar e vender Me sinto tão bem Bem melhor que ontem, ontem Nó tá vivendo anos, a frente Bairro 13 na pista, sem lento Enquanto querem nosso mal as coisas flow O meu dote eu sigo investindo Cada dia eu tô mano e estilo E elas falam que preto bonito Cheiroso e tão rico Falsos amigos na mira da glória Vários que não tem a consideração Falador tá na mira da glória Tentou com nó vai levar bala Bala, bala Se tu vir mandar tu vai levar bala Bala, bala A ponta da Glock cuspe no fogo Fogo, fogo Ponta da Glock cuspe fogo Sinceramente eu não entendo Se ela me quer ou só quer meu dinheiro Se na lista dela eu sou o primeiro Mas tanto faz se eu não for o primeiro Curte o momento bebê Manter nosso caso em sigilo e segredo Não confio em ninguém Nem você, nem mim mesmo Não confio em ninguém Não fode meu compromisso Essas vódias eu nem chamei É só um caso qualquer Um caso qualquer que eu vou esquecer Muito astro tipo o Michael J Fazendo ruzbé Não confio em fugir com o fora da lei Nunca que eu pensei Os E.T. vão ter que aceitar que eu tenho ginga A quente vai ter quem diga que eu usei mandinga Na Bahia o pivetão no duveli swinga Hoje eu tiro onda de Audi pela caatinga Com vocês cabelinho e tete Desespero dessa concorrência Não importa o que você vai dizer Eu sigo me apegando na minha crença Deus é meu pai, meu aliado, eu sei que Com a vitória eu vou Deixa o queixo deles caído Eu sei que você tentou De todo jeito destruque Que é o conselho, bro Melhor tu dar o fora daqui Tentou com o nó, vai levar bala Bala, bala Se tu vir mandado vai levar Bala, bala, bala A ponta da glória que cuspe no fogo Fogo, fogo Conta da glória que cuspe no fogo Filma, bala, bala Bala, bala, bala A ponta da glória que cuspe no fogo Bala A ponta da glória que cuspe no fogo Vem ad Lightning A ponta da glória que cuspe no fogo Veirem quando so outs Onde som superhero, eu sei que c Deus As festas de drogas Todo momento não quero cometer Os mesmos dias, não te perder, sempre Para virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Clama a tropa, nunca falte nada Mãe pra beat, o que ela quer, vida cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par Estela de gostoso Doutrinado é, nessa vida nota de passagem Marulando quando posso fazer o que? Escolher, escolher consequência Logar nesse pit Ela quer fudir na suíte Joga o rabo no vestido que Para virar jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa farta Com a tropa, nunca falte nada Mãe pra beat, o que ela quer, vida cara Tudo de novo Tudo de novo Se não for Pra te dar prazer Te enlouquecer Te fuder Te fuder Se for boa grife Eu te dou 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 Eu dou, quer seguidores eu dou, meu coração não dou, avisa lá que o trem não parou E ela quer vida cara, imaginando essa blogueira pelada Pede com força, bota e pede mais tapa Um corajoso por fora tão forte de alma, veja a maldade na sua cara E não é sempre assim, se amarra nessa vida cara Então joga pra mim, na esquina minha cara pichada Trem bala do rio, na contenção do homem pá É mais de vinte bico, agora eu vou fazer de novo Chuto pra lá os invejosos, essa guerra acaba aqui Tipo ciclope com o olho vermelho, tirando o estúdio a perturbar os quilos Ela vem de fora pra subir o humor, joga o manuscrito e não sai mais da vida Enquanto sobe pra dar o vacilo, já fica de exemplo e rala da fia Quer off e ter de novo, se perdeu com a tropa do malu Dá uma espira jogada na minha cama Quero meu bolso e minha mesa fata Com a minha tropa, nunca falte nada Com o papo de o que ela quer, vida cara Tudo de novo Ela quer sentar no meu par E se mede, vida cara E se mede, vida cara Vida é mais difícil aqui desse lado, desse lado Putaria e crime, eu fumo baseado Noite sem dormir, desço deste lado, deste lado Tiro a lingerie, geme um pouco mais alto Lousa na cabeça, anda cheia de neurose E nas minhas costas eu carrego o meu pecado Falando a minha vida como se tivesse errado Jesus era bom, mas ele foi crucificado Sua bunda balança minha mente O copo, o whisky, o rejeito é bem mais pra frente Do crime, do trap ao crime, você não entende Quantas vezes nós morremos pela gang Quantas vezes nós sangramos pelo nosso Não venha me dizer que eu não posso Meio de Balenciaga, quarto vai ficar pelada Não precisa de ninguém Minha safada, baby olha esses caras Vou ter que encher de bala Tenta com a gente, tenta com a gente Tenta com a gang Mas talvez tudo possa acabar no segundo Mas me perdoe por tudo Solidão e muito luxo Eu sigo meu fluxo O agil demônio no ouvido eu vejo um novo mundo Tudo caindo eu fumo Mesmo no meio do caos eu lembro da sua bunda no final do mundo Então enche meu copo com gelo Batendo a sua bunda na festa Me faz acreditar que tu é a pessoa certa Que vai fechar na paz ou na guerra Então enche meu copo com gelo Batendo a sua bunda na festa Me faz acreditar que tu é a pessoa certa Que vai fechar na paz ou na guerra Que vai remar num barco comigo Se os alemão tentar Nós vai deixar fudido Beio de bala em cima Mas tu vai ficar pelada Não precisa de ninguém Me é safada Baby, olha esses caras Vou ter que encher de bala Tenta com a gente, tenta com a gente Tenta com a gang Não sei como contar pra você O que eu ando pensando da gente Não sei como, mas vou te dizer Só espero que não mude comigo Quando vejo tu passar Para no baile a praça Com esse seu jeito de andar E a forma de não se importar Com o que eu penso Com o que eu penso Com o que eu quero Quando eu tô longe Mas Nós fica mais longe ainda Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero isso Mas não tem escolha Se você partir eu vou ficar Largada aos pedaços pela rua Vou me esquecer do que nós teve Não deixar eu sentir o que eu tô cantando Eu quero você pelada na Mercedes Que eu vou comprar depois de ganhar o creme É que é a mesma história várias vezes Eu falei que não ia mais me perder Mas quando eu vejo tu passar Para no baile a praça Com esse seu jeito de andar E a forma de não se importar Com o que eu penso Com o que eu quero Quando eu tô longe Nós fica mais longe ainda Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero isso Eu não quero Não quero não Que nem a inveja das pessoas possa nos tocar Que o nosso amor seja cada dia mais forte e verdadeiro Do seu lado eu sou eu mesma Sua parceira para todas as horas Nos dias difíceis e felizes Na saúde ou até na doença Até o fim É eu e você Vários vão tentar Mas o nosso amor e respeito e confiança São inabaláveis Até depois do apocalipse Caio Mil cairão ao meu lado na guerra Mas eu não serei atingido Porque Deus me protege de toda maldade Me livra de todo perigo E a saudade bate no meio da noite Eu tô acostumado com isso Mas eu vou pra cima Eu não posso ter medo Mesmo se parece difícil Tenta comenta com Mas você fica fodido Joga na bunda Ela mexe comigo Polícia olha Minha cara já logo me para Falando que eu sou bandido Manda os cuzão sair do meu caminho Ódio na mente e coração vazio De um menor que nunca teve nada E queria ganhar esse mundo sozinho As vezes pergunto se Deus tá ouvindo Ultimamente o que eu tô sentindo O circo queimando e o palhaço rindo Tô separando o joio do trigo Fumaça no estúdio só restou isso Alemão sai do trilho É que a noite é foda aqui Pega o balão bota pra subir Ando pensando em você aqui Me perguntando por que eu sumi Tava de cima da loja Com várias neuroses Por que não é fácil assim É que esse dinheiro de trap Não pode me consumir Eles querem tentar deixar vim Muito mais fácil eles caí Muito mais fácil nós subir Se aprendi aqui Menor quem é você Menor quem é você Cuidado por aí Eu não tinha nada E com toda essa grana Tão pouco pra se iludir Joga buceta por cima de mim Fala que não quer sair daqui Noite passada pensando em você Sinto saudade foda de me tique Para neurose na minha cabeça Mas eu me mantenho firme Fuma na fuma na forte A cara do crime Tudo vai passar O porte e o AK Que faz o alemão pensar Se vai tentar que Faz o sábio Faz o sábio Questionar Como da onde eu vim Faz ele se perguntar Quem é esse daí Caio passando a noite Eu só quero poder te ver Por mais um segundo Eu não consigo viver Sem você eu assumo Noite passe pra aliviar neuroses Eu fumo Será que eu vou vir um anjo diabo? Será que eu vou mentir pra você só mais uma vez? Pecado na minha mente Falam mais alto Entre o amor e a guerra Eu vivo pensando em você Mas eu foda Vida bandida Tô de AK Será que isso tudo é pra sempre? Meus pesadelos andam acordados Meu maior inimigo é a minha mente Se tu vier mandado é bala até o fim Tamo Não posso recair Virando o dia na noite de crime Peça meu Deus que me proteja nisso O plantão é foda Mano a memória Lembrança da gente No meio dessas fofoca Coração puro Eu nunca me vende Faço uma oração Saudade a pé E se for preciso Não fujo da guerra Sem planta e muda Sobrevivendo ao caos no meio da guerra Não pode essa bunda ser minha terapia No meio desse inferno Só pra beber da minha água Que passam comigo A sede no deserto E passando a noite Eu descarrego bala Se tu mexer comigo Sem me preocupar Com preta no meu caminho Senhor me perdoa Por não ser um bom filho Vários falando que são de verdade Várias neurose pra pouca idade Levo na risca na saga cidade Altos e baixos na vida faz parte Desde menor eu sou Soldado da guerra Já nasci instruído Pra fazer alemão ver merda Nunca vai ver meu fincuzão Nunca vai ver minha queda Sempre vai ser assim É que se paga se tu erra Deus guarda meu caminho E protege das flecha Não me deixa sozinho Se o mal me encerca Não me deixa sozinho Não me deixa sozinho Não me deixa sozinho Levo meu Deus comigo Foda-se subestimado As ruas são o inferno a troia Puta só que é um pente volta Eu sempre to pensando em nós Mas eu sou do nova moda Foda-se o que tu fala Deixa eu fumar minha droga Foda-se Foda-se a noite vai Tô tranquilão Bem longe dessa Que vem Mas é o time Fala Nesses Cusão Não é o time Minha mãe E meus Irmãos Minha fé Saudade José Caio Essa neurose na minha mente Eu preciso dar mais um trago As vozes falam tão de repente As dores vem e eu sempre sara As vagas são o meu alívio Eu me sinto tão perturbado Mas eu levo meu Deus comigo Foda-se subestimado Mais uma toça de vinho Mais uma noite daqui Longe dessa neurose eu vou Fuma no meu bold Não me sinto mais sozinho Me preparo pra mais um show Mais um show Faz um tempo que eu não oro Os pecados me consomem e eu Não posso me sentir fraco Tenho que honrar minha gangue e minha mãe Vou atirar no mandado Sem pena Tu tem medo do diabo e de nós Vocês tem que ter o dobro Ei Porque nós passou sufoco Normal Pra nós que veio do pouco Eu Faria tudo de novo De novo Minha groc cospe fogo Minha gangue joga o jogo É Sabe por que eu sou assim Com ódio Por que que eu sou assim Neurótico Confiança é pra poucos Lealdade é natural pra nós Olha Olha onde nós chegou Joias 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 no meu pescoço Que era em minha cabeça Deus Que sempre me proteja Olhando pro céu Eu agradeço ao Pai Por me guardar desse povo Por não deixar eu cair morto Porque é assim Querem o que você tem Mas não é assim Lutando que o prêmio vem Na groc de roupa Joga no pentão de cem Estúdio pra boca Sabe que nós é o mano Mas nunca foi fácil assim Lembro tava eu e ratinho Lá na trap os canavei Levou nós Foda-se eu bati um milhão na cadeira Foda-se esses caras Foda-se o advogado eu pago arrego Foda-se Foda-se esses caras nunca deram medo Coração sofrido eu sou o menor do gueto Minha mãe sempre orando e eu tava no erro Sei que ele quer sempre ter um pouco do caio Mas se entrar na minha frente vai ser um pesadelo Faz um tempo que eu não oro Não Os pecados me consomem E eu Não posso me sentir fraco Não Eu tenho que honrar minha gangue Minha mãe Eu vou atirar no mandado Sem pena Tu tem medo do diabo E de nós Vocês tem que ter o dobro Porque nós passou sufoco normal Pra nós que veio do pouco Eu Eu Faria tudo de novo De novo Minha groca e cospe fogo Pode até falar de mim Pode até falar de mim Pode até falar de mim Meu Deus Eu Sempre vou ser assim Eu Sempre vou ser assim Eu Sou eu Bom de coração Bom de coração Mas se mexer com meus irmãos Tu vai ver meu lado Eu sou mal Tu vai ver como eu sou mal Eu sou Eu sou Eu sou Minha fé é só Jesus Ah Do meu lado para falar Antes do apocalipse Eu sinto sua falta Vou seguir minha jornada Esquecer do passado Esquecer do passado Na transão, na madrugada Me apreta Quero seu corpo sem nada Inveja Na volta Me cerca Eles não querem me ver vencer Não 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 vão me proibir de sonhar O tempo eu vou amadurecendo E as cicatrizes vão se curar Na mente as vezes é maior confusão Não posso deixar minha bala São vários querendo o meu mal Aqui são vários Mas Deus me disse que eu nasci pra brilhar Bota pra cantar Se vier mandados cria bota pra voltar E lá no começo eu lembro quem que tava lá Na minha janela eu vi a bala voar Amor eu vim de baixo mas deixo a vibe no alto Você pelada na cama de quatro Pedindo tapa querendo gozar Falando pra não parar A noite não acaba Eu vou tirar tua mão antes do apocalipse Eu sinto sua falta Vou seguir minha jornada Esquecer do passado Nunca vou deixar ninguém me diminuir Conspira contra que vai cair Falando com Deus Peço pra me ouvir Não me deixe sozinho Sozinho Aqui não me deixe sozinho Não me deixe sozinho Trouxe um beck pra você chapar Trouxe um beck pra você chapar Flores pra você queimar Flores pra você queimar Alcool pra você beber Vou deixar o tempo passar Vou deixar o tempo passar Se tu ficar distante Mexe com a minha mente Mexe com a minha mente Mexe com a minha mente Mexe com a minha Mexe com a minha mente Esquecer do passado Antes do apocalipse Antes do apocalipse Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder com todas essas bitches Mesmo sabendo que nenhuma delas vai me amar Não vai me amar Mesmo que eu escolha dedo Não vai me amar Mesmo eu sendo verdadeiro Não vai ser real Essas roles não querem romance Elas só querem fake, baby Uh, uh, uh Já faz uns dias que eu não atendo telefone Cinco chamadas, tuas mensagens Nenhuma delas com seu nome Nunca vi tanta mulher querem o mesmo homem E atenção que eu dei pra você Nenhuma das outras que Quem faz sua por se fez Responde pra mim, baby Responde pra mim I will say Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder com todas essas bitches Mesmo sabendo que nenhuma delas vai me amar Não vai me amar Mesmo que eu escolha dedo Não vai me amar Mesmo eu sendo verdadeiro Não vai ser real Essas roles não querem romance Elas só querem fake, baby Não vai me amar Não vai me levar Nem ferir meu ego com essa sua beleza Na cama, pé de tapa Minha preta rara Mente de bandida Cara de princesa Não vai me amar Não vai me amar Se eu tiver com nova moda Nós vai marular Espirra o lança pro alto Deixa nós brincar Porque nós veio lá do baixo E olha onde nós tá Avisa lá Que hoje tem show do vague, baby Na vitrine Depois vamo pra base Nós fode na onda Você me fala qual é o seu fetiche Fuder fumando maconha Acelerando o sentido joar Nós dois fumando é admirando a lua Tem coisa que só o tempo vai falar Será que você vem nas minhas loucuras? Dentro da minha x1 você atua A cena principal é toda sua Só vou parar depois que te fazer gozar Mesmo sabendo que no fim Eu vou suprir essa minha solidão com grifes Mas na esperança que um dia cê vai voltar Vou botar pra fuder Com todas essas beats Mesmo sabendo que nenhuma delas vai Não vai me amar Quem vai me levar Me enfire meu ego com essa sua beleza Calma pé de tapa Minha preta rara Mente de bandida Cara de princesa Que não vai me levar Vou só Vou só Lá Que não vai me levar Eu amo Eu amo Invejoso fede, nova moda é febre Quem bateu não lembra, quem apanha ou não esquece Fumando 70, escutando MC Kevin, quem soa gostosa Me deixando bem mais leão Na hora da colheita, vai cair quem peita Pra ser puro de verdade, nós tem a receita Paga pau e falsidade, eu quero distância Ver um favela do rico, eles não aceitam E essas neuroses, elas não tem fim Esses falsos nunca vão me ver cair Vou matar o gigante e o leão igual o Davi Deus olha por mim, eu não posso cair E polícia, eu não sei porque tá com a cara feia Oh meu Deus, me guarda nessas ciladas da vida Porque o inimigo quer me deixar sem saída Agradeço a Deus que essa vitória já é minha Conheceu, eu faço uma oração O justo não treme na tribulação Mas se quer bater de frente, só tenta a sorte A estrada da vida é a mesma da morte Uma parada que acontece, eu não vou desistir Mas se eu tô no jogo, a minha terra evolui Eu almejei, hoje eu conquistei Tudo que sonhei, graças a Deus ele é tão bom comigo Eu não vou parar, nem vou recuar Minha terra avançar pra sempre vou prosperar Minha filha já tá rica, tudo que sonhei Nós vem da lama, não se elodiu Por isso que hoje nós tem uma vida de rei Vindo a passando de carro, tocando meu sol Isso é tão bom, foi o que eu pedi A melhor conquista da vida é a paz Ouro na minha corrente, diamantes no pingente Botei o nome da Zoe Inveja sem risco de me alcançar Foi o que eu pedi ontem pra Deus Tudo que eu tenho hoje Posso insistir, tá no meu redor Quem nunca ajudou, quer viver do melhor É que eu sou a má influência Que come as influenci, as verificas Famosa da internet Que é sem tapos, nova moda Na língua MD, rosa Tabulança que cê gosta No RJ o clima é tenso Cria, aprende, ceda, é bala no caveirão Desde menor, quadro no peito Mas peço que Deus guia Livre da maldade Cadeado, quebra e cante a liberdade Invejoso fede Nova moda é febre Quem bateu não lembra Quem apanha ou não esquece Fumando 70 Escutando MC Kevin Vem sua gostosa Me deixando bem mais lento Hora da colheita Vai cair quem pita Pra ser puro de verdade Nós tem a receita Paga pau e falsidade Eu quero distância Vem um favelado rico Ele não aceita Vem um favelado rico Vem um favelado rico Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida Agradeço a Deus por não deixar falta nada Faço uma oração, mantenho a fé blindada Que Deus possa olhar por mim na minha caminhada Que o amanhã seja melhor do que hoje Me guarda de dia, me protege da noite E que esse ódio no meu peito não tome conta de mim, não Toda essa neurose chega logo ao fim Tem uns diagens, mas sei que vão passar Vários quer ver cair Não posso me abalar Deus é minha proteção Se eles quiserem tentar Pode deixar eles vim A bala vai voar A bala vai voar Amém Cada dez se cai na maldade Prefiro ser sem amor do que sem lealdade Eu que criei a minha verdade O tempo já passou, mas a saudade ainda bate Subi no setenta Pra ver se ameniza A neurose passa Pela minha família Eu vou da minha vida É Deus que me guarda Amém 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 É Deus que me guarda Amém Eu sei que você nunca vai entender minha dor Nem cuidar do trauma Uma garota que eu chamo de amor Diz pra eu ter mais calma Foda é que eu me sinto um monstro Geral bate palma Eu tento concentrar em Deus Consertar minhas falhas Na noite eu peço mais um como Algo que distrai É sem puse É que eu tô com meu bando Fumando na praça Ponta a ponta é longe Da norte abaixada Joias do bairro Que o estado Só plantou desgraça Vai, 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 vai Tô com nova moda A grana vai, 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 vai Mas ela sempre volta Amém Pelo pistão Peça a Deus minha proteção Mas pensa exclusão É bala, bala, bala Agradeça a Deus Por mais um dia de vida Agradeça a Deus Por não deixar faltar nada Amém Faço uma oração Mantenho a fé blindada Que Deus possa olhar por mim Nessa caminhada Que meu amanhã Seja melhor do que hoje Me guarda de dia Me protege na noite Que esse ódio No meu peito Não tome conta de mim Ninguém vai me ver cair A bala vai voar Amém É Deus que me guarda Amém É Deus que me guarda Eu quero só mais um minuto Pra ficar chapado Curar minhas dores E ficar mais calmo Longe da neurose Desse mau olhar Eu quero mais um trago Fodemos na onda Nós dentro do carro Foda-se os cana Nós que furam blindados Na pista é a tropa do mano Com essa piranha safada Coração sem sentimento Desde menor sou tralho Mano, foda-se Eles quer ser igual Tá sua avó Eu sou tendência Eles subestimaram Eu tive que ter paciência Foda-se o que eles pensam Eu mantive minha essência Não vou mudar por ninguém Quem torce contra Sem te inveja Os playboy me detestam Whisky, balão e boldim pra mim Diário e vivência Eu quero pra mim Baby, esse sou eu agora Cheio de ódio Várias neurose Pensamento é foda Sem coração Isso é o que restou agora Tem um montão Querendo que tu se foda Tem um montão Essa exclusão Nunca vai ter minha marola Eu quero Só mais um minuto Pra ficar chapado Cura minhas dores E fica mais calmo Longe da neurose Desse mau olhar Eu quero mais um trago Tendência Lembro como que nós tava A noite passa Eu fumo a braba A neurose na cabeça Mantém de sempre Mas só de lembrar de lá Eu paro pra pensar Que Deus é bom E não me deixou na margem Pensa na lei Acenda a vela Coração é bom Nós veio da favela Haja coração São vários irmãos Que novos se vão Mas as memórias São eternas Nasci um filho da guerra Jogado atleta Pique, rétio, neima Ela rebolando Depois senta Em câmera lenta Na treta De fato Ela sustenta Mano foda-se Eles quer ser igual Tá sua avó Eu sou tendência Eles subestimaram Eu tive que ter paciência Foda-se O que eles pensam Eu mantive minha essência Não vou mudar Por ninguém Quem torce contra Sem te inveja É o novo amor I can't Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É que eu tava pensando Acho que eu vou fumar mais um veja me cercando Mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano Não vou morrer tentando meu coração tá blindado Mesmo ele sufocando Eu fumo mais unhas e me enlizam minhas dores Mesmo achando errado Eu tava falando com Deus essa noite Pra não ouvir o diabo Fumaça sobe pro alto Mas eu não posso deixar a neurose tomar conta do coração Aonde eu quero chegar Não basta sonhar, tem que ter disposição Pra testar minha fé Pra testar minha fé Tem vários, sabe como é Esses falsos Vou manter minha fé Vou manter de pé Se Deus é por nós Quem vai tentar o contrário? Tô fumando um balão Tá se louco Nós é sem perdão Vários fala mal, mas nós é bom Os de verdade Eu sei quem são É que eu tava pensando Naquele menor que traiu a minha lealdade Na fase ruim Vários pula do barco É poucos que são de verdade Um mano que não se levanta Jamar vai ser capaz de levantar alguém Se você é mentiroso Um falso, um rato Tu não vai conseguir ser ninguém Sua inveja é tão fraca Que não me abalha Esse amigo não existe É só filha da puta Quem não escuta papo Escuta coitado E vai viver pra desmerecer sua luta Eu me sinto Kenny Porque ninguém tende Mesmo com todos me amando Eu me sinto Kenny Porque vi a mulher que eu amo Me abandonando Eu me sinto tão perto de Deus Mesmo com o diabo me sufocando Entre putas e drogas Entre amor e ódio Eu vou continuar fumando Décimo do dia Um copo de uís que eu tenho Sem mina pra três mano Todos querem minha vida Mas todos me julgam Por isso que eu tava pensando É que eu tava pensando Acho que eu vou fumar mais um Inveja me cercando Mas por aqui isso já é comum Sei que Deus tem um plano Não vou morrer tentando Meu coração tá blindado Mesmo ele sufocando Meu coração tá blindado Eu tô fora, tô fugindo de laço Só bota a cara pro que for necessário O mal do povo é duvidado Palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Os ingressos do meu show esgotado Muita, muita grana Muita grana O mal do povo é duvidado Palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Às vezes eu choro, Deus Me arrependo, Deus Por ter uma alma é rebelde Por ser um menino é rebelde Se ele me escolheu Serei um instrumento seu Curi minha alma é rebelde Pois sou um menino é rebelde Muita fama Essa porra O mesmo que te ama Pode querer que tu morra Mas tudo bem você que faz as suas escolhas Me livrai do mal e cuidar da minha família Antes dessa inveja e desse olho grande que as pessoas tem E que vem Me protege todos os dias Me guarda nessas idas e vindas Deus me abençoe aqui Não me deixe sucumbir Guarda o meu coração Me livra na escuridão Que a inveja desse povo Saia da minha direção Que a minha fé não se vá nessas ilusão Que a minha mente não caia na tentação E eu tô de marola fumando e fudendo Já bati neurose com os meus sentimentos Por isso eu não vou me entregar Quer andar com pouco farelo vai comer Quem tiver mandado vai ouvir bala Pela minha coroa eu sou capaz de morrer E nesses alemão é muita bala Eu sei que tu desacreditou E também riu do que nós passou Mas o mal do povo é duvidado palhaço Cê não precisa acreditar no que eu falo Às vezes eu choro, Deus Me arrependo, Deus Por ter uma alma rebelde Por ser um menino rebelde Se ele me escolheu Ser instrumento seu Por ter uma alma rebelde Pois sou um menino rebelde Passando dele em posse Como um lobo, amor, eu amo a noite Como um lobo, amor, eu amo a noite Uma beat vem atrás do dote Eu quero você pra mim só por hoje Quem mandou tu ser assim, tão safada Quero só fumar haxiz com minha faixa Aproveita mais, senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses que nóis carrega Eles vão ver minha vitória, não me aquelas Doorback de haxiz Dentro do copo tem gelo No quarto tem a beat, eu faço do meu jeito No meio da multidão, nós nunca teve medo Assim você entende a solidão de um jovem negro Mas eu mantenho a onda da barra Eu tenho a droga marcada Eu sei o que elas são Mas eu mantenho minha mente blindada Eu deixo a energia pesada Fudendo com essas safadas No estúdio ou dentro de casa Me perco dentro da fumaça Como um lobo, amor, eu amo a noite Como a beat vem atrás do dote Eu quero você pra mim só por hoje Quem mandou tu ser assim, tão safada Quero só fumar haxiz com minha faixa Aproveita mais, senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses que nóis carrega Eles vão ver minha vitória, não me aquelas Mas eles falaram que eu não ia subir Mãe, eles falaram que eu não ia tá aqui Mas eles falaram, eles só fofocaram No meio dos falsos, eu sou luz Eu permaneci Lindo, eu mantenho a onda da barra Eu tenho a droga marcada Eu sei o que elas são Mas eu mantenho minha mente blindada Eu deixo a energia pesada Fudendo com essas safadas No estúdio ou dentro de casa Me perco dentro da fumaça Como um lobo, amor, eu amo a noite Como a beat vem atrás do dote Eu quero você pra mim só por hoje Quem mandou tu ser assim, tão safada Quero só fumar haxiz com minha faixa Aproveita mais, senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses que nóis carrega Eles vão ver minha vitória, não me aquelas Como um lobo, amor, eu amo a noite Como a beat vem atrás do dote Eu quero você pra mim só por hoje Quem mandou tu ser assim, tão safada Quero só fumar haxiz com minha faixa Aproveita mais, senão o tempo passa Ninguém sabe as neuroses que nóis carrega Eles vão ver minha vitória, não me aquelas Derrotas ergueiram minha mente Transformei prensado em verde As humilhações impatentes Minhas dívidas nesses presentes Te dou o que tu gosta, minha ninfa Rebolando de costa ela brinca Elogia meu corte, amar meu corpo Quer transar forte pra dormir fofo Depender de tudo é a lei do fraco Construir do meu futuro determinado Comecei minha missão Faço com coração, meu maior lucro é ser abençoado É que essas gemas vão além da grana Cria até morrer, né? Tudo é pela fama Vou botar minha família todos de patrão Eu sigo a doutrina, novos pagão Carro, luxo, grife, jóia Dinheiro não cura as paranoia Nessa seleção natural Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Mais aliviado Cara, olhando você sentar Rebolando devagar Fala o que tu quer fazer Quanto você quer gastar Espirro lança pro ar Que hoje nós vai marular Sem tempo pra nós perder Melhor é agora É que nós leva na raça E na vida é várias troias Eu aprendi sem ter nada Transformei pecado em glória Me sinto abençoado Sigo nessa melhor vibe Olhando você de quatro Eu Joga vibe no áudio Dentro do carro Vidro fechado Ela me chupa, eu acendo baseado Toda me toca, daqui eu tô blindado Faço com coração, meu maior lucro é ser abençoado Um momento ruim você vê quem tá do seu lado Mas se tá com grana vai ter por ter vários falsos Cala na boca desse povo recalcado Acelera a BM com a Karina do meu lado Me dou o que tu gosta novinha Confundiu a Glock com a Pica Ela não quer esses playboy não Quer me dá porque eu sou mídia Galo, luxo, grife, joia Dinheiro não cura as paratonhas Nessa seleção tá dura Mais aliviado 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 E aí